Essa é a nossa mais nova! Minha gente está faltando emprego, falta também o sossego na vida de muita gente Como é que vai pra frente com essa turma atrapalhada, precisa dar uma virada Falta um prefeito na prefeitura moçada Sofrendo igual um pito no ovo, tem nego rico explorando a fome do nosso povo Pois não queremos que isso aconteça aqui, o povo é quem está querendo acabar com a palhaçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Está faltando aquilo que a gente sonha, pois está faltando vergonha na cara de certa gente Falta alguém mais competente que acabe com essa enrolada Tem nego sem fazer nada, ganhando muito dinheiro